E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com o Minecraft Story Mode, galera. E aí, vocês curtiram aí o primeiro episódio? Foi um episódio bem grandão, né? Então, galera, bora lá jogar. Vamos continuar aqui no último save. Vamos lá, continuar o episódio. E nossos amigos? E nossos amigos? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não vejo nenhum laboratório secreto. E aí? 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 Pula Pula na água ali Vamos lá, vamos lá, gente Pula, 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 pula Nossa Nossa, mano Muito pouca água, cara Muita sorte Eles também estão se jogando Estão se ferrando Eles não são muito espertos Bom, Pama não está de brincadeira Isso é verdade Esse aí se deu bem Duvido você cutucar ele Ai, voltou a ser um zumbi normal O que é? Beleza Opa, alavanca Cara, eu tiraria aquele negócio de lá Só que é para eles não caírem mais ali Bixi Não sabia que você se importava Petra e Lucas são prioridade Pelo menos sabemos da água Ai meu Deus, Petra e Lucas são prioridade, né? Mas pelo menos a gente ficou sabendo sobre a água, né? Ela nos ajudou naquela hora Não confio nela Intrigante, né? Bom, mas ela nos ajudou naquela hora Exatamente Exatamente Os homens que nos ajudamos lá São Petra e Lucas E você é... Você pode me chamar Harper Harper Você pode também explicar Por que você levou as forças de Palmas Criar para o meu secretário Parece que eu tenho um monte de angiosos Que eles não podem entrar É, dei mole E agora, hein? Ei, isso não é verdade Você é a pessoa que me disse Para vir aqui Ok, ok Você está certo Você está certo Qualquer um ficaria paranoico desse jeito Você sabia disso? Estava nos observando? Como você conhecia o Hallway? Assim Não? Ou aparenta Palmas O pode vir aqui Palmas É, se você é um Cinco Você acha que o comporta Não há algo pra arrumar Palmas? Eu tenho medo isso é um pouco de viabilidade agora. Palma é apenas muito poderosa. E além disso, não há de volta para a porta da porta do mundo desse mundo. O que? Por que não? Eu destruí-lo, para que Palma não pudesse sair. Foi impulsivo, mas foi a única maneira que eu pudesse pensar que Palma não tentou passar para outros mundos. Peguei-se. E tentando fazer as coisas usadas. Você fez o que agora? Eu destruí-lo. Não porque eu queria, mas porque era a única maneira de manter o outro mundo segura. Parece que não estamos chegando em breve. Então, Palma, o que é? Eu sinto que eu fiz Palma com bom intenções. Foi designado para automatizar as coisas, fazer tudo mais eficaz, usar monstros para ajudar com a farmácia ou a mineração. Até o dia que Palma decidiu que as pessoas não eram eficazes demais já. Que estranha essa história, né, galera? O Palma é louco? Você deixou o Palma fazer isso? Ai meu Deus, você deixou o Palma fazer isso? Seu cérebro é super perigoso. Então você consegue construir um. Extraordinary risco. Mas você sabe como construir portais de portais, então. Se nós conseguirmos tudo isso assustado, poderíamos nos fazer uma? Eu acho que eu posso ajudar você. Com Palma, seus amigos, saindo daqui. Mas para fazer isso, nós precisamos ir para a minha lab. O que está na sua lab? É... Complicado. Que coisa, galera. Que coisa, galera. Grabar meu bucket for me? Ron's got it. Ron? Ron? Olá, amigo Harper. Eu estou feliz de te ver, meu amigo. Harper? Ei, não me julgue. Ser em casa se faz mal. É ok, né? Volt. Eu preciso de ajuda, amigo. Obrigada. Vê? Eu precisava de uma maneira de confundir o Palma, caso ela tenha encontrado um caminho aqui. É por isso que tudo isso é muito mais complicado do que era. Eita, que sistema maluco, galera. Que show de bola. Você gosta de máquinas complicadas? Caramba, que bem feito. Percebemos. Percebemos. Meu Deus. É por isso que eles vivem num deserto, porque não tem água. Lá vem. E agora, gente? Não vou lutar com você. Ai, meu Deus. Deixe meus amigos em paz. Eu vou lutar com você, Palma. Sua amizade foram utilizados. Você, também, vai ser utilizados. Não faça isso, Petra. Por favor. Eu sei todos os seus movimentos agora, Jessi. Por que não se preocupar com a luta? Petra, por favor. Você tem que... Não. 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 Lucas, vamos tentar falar isso. O tempo para falar é over. Ai, 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 ai. Ixi. Já era. Tenso, hein? E agora, meu Deus. Dexipar. Jesse, isso foi maluco. E agora? Agora, dexipa ele também, Poco. Ai, ai, ai. Não. Use a headset, Jesse. E não esqueça o último cauldron. E uma coisa mais. Receba as rosas para Harry. Harry? Harry? Vamos lá. O que vamos fazer? Harper me disse a lembrar o último cauldron. Bem, então faça rápido. Água. É. Caraca, galera. Que loucura, cara. Ela teve que escolher entre a Petra e o Lucas. Eu espero que eu tenha feito a escolha correta. Tadinho do Lucas. Mas a gente vai conseguir salvar eles, com certeza. Puxa vida. Bom, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera.